Abertura Aí pensa na arrumação da casa, no jantar Naquele problema lá do trabalho E ao mesmo tempo fica se perguntando Como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso E ainda passar aquele tempinho com as crianças Agora, já pensou que bom seria preparar uma receita assim Deliciosa em poucos minutos E por que não ainda dividir esse momento com o seu filho Com refresco midi, além de refrescos deliciosos Você ainda pode preparar aquela receita espetacular Junto com a criançada Olha só que legal E uma dessas receitas é a mousse de limão Com a mousse de limão você usa apenas 3 ingredientes É tão fácil que ele vai adorar Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com midi o bom é dividir cada momento Amaral é com você Obrigado Márcia 11 horas 45 minutos Vamos direto ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha Que está no Tarumã, zona oeste da capital Atualiza as informações Trazendo portanto a confirmação de que a reintegração de posse foi suspensa Fred é com você Pois é Amaral Augusto A suspensão do cumprimento desse mandado de reintegração de posse foi confirmada A gente consegue observar agora que aqui onde existia barreira de policiais não há mais A polícia já está saindo do local Os comunitários que estavam aqui no local onde nós estamos já puderam entrar E agora também está sendo liberado aí o tráfego de motocicletas E daqui a pouco também os carros poderão trafegar lá dentro A polícia estava esperando na verdade o comboio A gente observa que está retornando o comboio da polícia que estava lá dentro E a partir da retirada totalmente da polícia do local aqui da comunidade das luzes Aí as pessoas já terão livre acesso às casas, aos barracos Nós não sabemos ainda, como eu disse, o que realmente sobrou Desta reintegração de posse aqui na comunidade das luzes que foi suspensa Vale ressaltar o seguinte, mais cedo eu conversei com as pessoas que já moram aqui neste local Há pelo menos dois anos e meio, que é o tempo que a comunidade das luzes existe O tempo desde a primeira invasão E o que a gente consegue observar é aquela história recorrente, Amaral Augusto As pessoas comprando terreno A gente sabe que existem aqueles aproveitadores que entram nesses terrenos Abrem a clareira e fazem a delimitação, a demarcação E depois ficam vendendo os terrenos como se fossem deles Tem gente aqui que comprou terreno de 500 reais Pessoas que saíram do aluguel e decidiram vir para cá Foram enganadas E aí a gente acaba observando que agora surge um proprietário de todas essas terras E aí por conta da reintegração, como eu disse, muitos barracos foram destruídos Isso é um alerta que se faz, porque em todas as matérias que a gente faz a cobertura de reintegração de mandado De reintegração de terra A gente chega na conclusão que a invasão se deu a partir deste ato criminoso Das pessoas que entram, demarcam as terras e depois saem vendendo Mas, pelo menos aqui, essas pessoas ainda terão uma nova oportunidade de ficar aqui A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente na medida em que o cumprimento deste mandado de reintegração de posse Foi suspenso, como eu já disse, essa é uma informação que foi confirmada Maral Obrigado Fred, olha só, o Fred falava de uma parte, eu já vou falar de outra Enquanto a gente observava aí essas imagens mostrando a retirada das viaturas da Polícia Militar De todo o grupamento de policiamento especializado aqui do estado do Amazonas E está saindo mais viatura ainda Eu já calculo, já estimo aqui por alto pelo menos uns 300 homens da Polícia Militar E aí o que a gente tem aqui? Observe bem, a gente tem uma mobilização de um aparato público, de uma força do estado que não é de graça Isso aqui não é de graça, meu amigo e minha amiga É dinheiro público, utilizado para o cumprimento de um mandado judicial que foi falho Se houve a suspensão é porque houve falha Houve falha durante o processo, durante o estudo, durante o levantamento do número de famílias De que maneira seria feita aquela retirada? Se não tivesse falha, não teria sido assim E essa falha sai muito cara para o estado Enquanto tinha policial mobilizado aqui para uma reintegração de posse a mandado da justiça Tinham partes da cidade de Manaus que estavam desguarnecidas É um contingente muito alto, um aparato muito grande Que custa muito caro para uma ação que na minha opinião é desastrosa E que desde o início tinha tudo para dar errado E como a gente observou aí, deu errado Começou errado, terminou errado, mobilizou força policial Fez o soldado, o policial militar ficar ali no sol O pessoal do caminhão de mudança, as máquinas que foram mobilizadas Não houve planejamento A gente está mostrando que a cidade de Manaus, infelizmente Não se planeja para evitar as invasões de terra E também não se planeja para fazer uma reintegração de posse Que não seja tão traumática para as milhares de famílias Que muitas vezes acabam sendo vítimas de quadrilhas que operam dentro dessas áreas Quadrilhas de grileiros de terra que operam nessas áreas Como a gente observa nas imagens É lamentável, é a imagem da falta de planejamento Que faz com que o aparato público, a força da polícia militar Seja utilizada sem nenhum fim Para nenhum tipo de resultado Está aí, essa aqui é a cidade das luzes que continua desse jeito aí Porque foi suspenso o mandado de reintegração de posse Que tinha hoje para ser cumprido pela polícia militar A mando da justiça Vamos em frente com o programa agora São 11 horas e 50 minutos Tem dica da Márcia Lasmar na tela? Você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência Deixa comigo, Amaralzinho Olha só, gente Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção Para combater a osteoporose Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran Eu senti muitas dores na coluna devido à osteoporose Aí meu médico recomendou reposição de cálcio Eu resolvi tomar calcitran Tomei, foi muito bom Hoje eu não sinto mais dores Eu caminho, faço academia, passeio Uma disposição assim, incrível Mas eu continuo tomando calcitran Porque é maravilhoso Viu aí? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D Com apenas um comprimido ao dia Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas Comece hoje mesmo a tomar calcitran Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio Ao chegar à farmácia, exija calcitran Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia Amaral é contigo Obrigado Marcinha 11 horas 51 minutos Destaque de Polícia Na tela do programa da comunidade Você acompanha informações Direto do complexo penitenciário Anísio Jobim Ontem pelo menos 300 internos Tentaram fugir pelo telhado da unidade E foram, claro, barrados pela força militar Destaque de Polícia Na tela do Agora Para a reportagem completa Solta aí, diretor Eram 10h40 da manhã Quando 300 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim Do pavilhão 1 E do setor de inclusão Onde estão os detentos jurados de morte Cerraram as grades da cela E eles se abotinaram e cortaram as grades de uma cela E saíram Nisso, nesse movimento O pessoal da inclusão O preso da inclusão Estouraram as grades das celas deles E cerraram também as de fundo E saíram Esses presos que foram para o telhado Então houve dois movimentos Um na inclusão E um no pavilhão 1 Um dos motivos que levou os presos A tentativa de fuga em massa Foi a transferência dos líderes Das facções criminosas Para presídios federais Um deles O Zé Roberto Líder da facção Família do Norte Que cumpria a pena Neste complexo Outro motivo Seria o pedido de regalias As concessões que foram feitas pelo Estado Levaram aos presos Dominar as unidades prisionais Então nós temos que rever esses procedimentos E verificar até que ponto Que esses procedimentos colaboraram para isso Se refere a regalias O que hoje a gente pode chamar de regalias 60 homens do comando de policiamento especializado Estiveram no local para controlar a tentativa de fuga E um helicóptero da PM fez o reforço aéreo Foi detectado que havia uma movimentação interna E a direção falava que havia algumas grades erradas Nós estamos tirando alguns presos de alguns locais Para fazer essa constatação nas células Familiares souberam através da imprensa do motim O marido de Heloine Dias cumpre pena no compagem há dois anos A gente só sabe das coisas vindo para cá para frente É, por isso que a gente vem Por isso que a gente vem Por isso que a gente vem A gente fica a princípio, é uma cadeia É, porque você pode esperar tudo A situação foi controlada por volta das duas da tarde Um dos presos ficou ferido Os envolvidos no motim serão punidos com isolamento e visitas suspensas Ou seja, mostra para a gente que existe sim um poder paralelo Que infelizmente de dentro de unidades prisionais Continua mandando e mandando muito bem E para mandar não precisa de aparelho celular Como a gente sempre fala aqui, né? Não precisa, porque tem a figura do advogado corrupto Que é aquele que vai lá dentro Pega toda a informação Traz para fora E ali manda executar qualquer que seja O plano, inclusive, manda matar É isso que acontece dentro de unidade prisional O Estado, no entanto, precisa mostrar que tem força Que tem domínio E precisa principalmente mostrar que está dentro dessas unidades prisionais E que lá dentro é mais forte o suficiente Para cortar todas as linhas de comunicação No momento em que faz isso Mostra que existe o poder do Estado E que ele está sim superior a esse poder paralelo Das facções criminosas que operam o tráfico de drogas E que comandam esse tráfico de dentro de unidades prisionais O poder público tem que mostrar, Amaral, que tem o controle Essa que é o grande x da questão Tem que mostrar que tem o controle Agora é importante a gente trazer aqui uns números rapidinho Para você que está aí do outro lado Que logo depois desse susto ali Que a Secretaria de Administração Penitenciária tomou E teve que conter essa fuga aí Desses quase 300 presos Eles fizeram uma revista rapidamente ali No Complexo Penitenciário Anísio Jobim E apreenderam cerca de 37 celulares Roteadores de internet Três Playstation Além de um rádio comunicador náutico Três facas Alicate E duas porções de maconha E ainda Dez metros de cabo de rede Então tudo isso aí A gente mais uma vez se questiona Como que entra dez metros de cabo de rede Dentro do sistema prisional Dentro do Complexo Penitenciário Marcelo Asmar é internet banda larga É, que nem na casa tem É para assistir Netflix, Marcelo Asmar É, porque dá paga os 16 reais, né, Amaral? Vai assistir o Netflix no... Rapaz, é isso É a regalia É a facilidade É o Playstation Que se joga em rede Que segundo o Márcio Albuquerque Precisa ter uma boa internet banda larga Para jogar em rede o Playstation Não é isso, Nara? A Nara joga videogame também Ou seja, pessoal É regalia Isso entra Mostra, infelizmente, que existe falha Essa falha precisa ser corrigida Tivemos operação da PF Para desarticular Principalmente quem manda nesse tipo de atuação E quem ameaça Porque a figura da pessoa que está ali na frente Que está ali, o agente penitenciário É ameaçado Se ele não deixar entrar, a família dele vai morrer E é desse jeito, infelizmente, que o poder Paralelo está atuando Como o Márcio Alasmar disse Tem que ter controle Vamos em frente com o agora O programa da sua comunidade Meio dia, quase meio dia em ponto Diretor Ivan Nascimento Tem dica? Tem dica, Márcio? Está pronta aí? Márcio 11, 50 e 6 É comigo Márcio Alasmar Olha só, minha gente Eu quero conversar agora com você Que está aí do outro lado Que tem a sua empresa É dono do seu negócio E sabe que este está sendo um ano difícil Para o comércio, na verdade A gente está vendo aí uma série de demissões Mas é nas crises que surgem novas oportunidades E eu quero falar com você Que está aí do outro lado De uma grande oportunidade Para aumentar suas vendas Muita gente em Manaus já conhece Já usa o cartão Avancar Se você ainda não conhece A gente vai te explicar agora Explica aí, Amaral Meu amigo, está aqui o Avancar na minha mão É o cartão de antecipação salarial É uma nova opção de pagamento eletrônico Para funcionários públicos da rede estadual E também para colaboradores de grandes empresas De médias empresas De pequenas empresas Basta você se credenciar E aí você deve estar cheio de dúvida E do outro lado Bom, mas isso aí é o que é um cartão de crédito Não é cartão de crédito Ah, é empréstimo consignado Nada de empréstimo consignado Não tem juros, não tem nada de juros Esqueça a palavra juros No momento em que você ouve falar de Avancar E esqueça a palavra juros Ah, Amaral, então é vale alimentação Também não é vale alimentação Mas você pode comprar também alimento Com o Avancar E Amaral, olha só Você que está aí do outro lado Deixa eu te dizer o que é o Avancar Nada mais é do que um adiantamento de salário Em forma de cartão Você está no meio do mês aí Você vai chegar no dia 15 Você está aperreado Como é que você vai fazer? Você pode usar o Avancar a hora que quiser E você pode comprar em farmácias Supermercados Postos de gasolina E outros Muitos outros Que já fazem parte da rede Credenciada Não importa se você Que é empresário É dono de uma micro, média Ou grande empresa Sabia que você pode Credenciar o seu comércio Para aceitar o Avancar? E olha, você conta com todo o apoio técnico Da equipe da Prover Cartões Que é a maior e mais respeitada empresa Deste setor de pagamento eletrônico Aqui no Amazonas, viu? E tem mais A maquininha do Avancar Também aceita os principais cartões de crédito Como Visa e Mastercard E gente, atenção empresário Custa bem mais barato Que as máquinas de crédito e débito Disponíveis no mercado Ajudando você a economizar E essa palavra é chave, né Amaral? Economia é tudo, então Olha, eu tenho que falar isso com você Economia é tudo, então Você tem que entrar em contato Com a equipe do Avancar, meu amigo O cartãozinho está aqui A maquininha pode estar aí do outro lado Pertinho de você Faturando, ajudando também a você Não só economizar Mas principalmente aumentar os lucros da sua empresa Ligue para 0800-046-4620 0800-046-4620 E você vai receber aí Na sua empresa Na sua padaria No seu posto de gasolina Aliás, o pessoal do Alvorada Ali da Rua do Comércio Ali no Alvorada Já faz isso há muito tempo E eu já vi um monte de loja credenciada Avancar Porque o pessoal costuma botar a faixazinha ali na frente Aqui aceita o Avancar E Amaral, olha só Um show de bola de promoção Que só o Avancar oferece para você Que usa o cartão Avancar Você que tem o seu cartão Desbloqueie e utilize o cartão em qualquer um dos estabelecimentos da rede credenciada Faz aquela foto espetacular com o teu telefone E publica no Facebook do Avancar Olha aqui o Amaral aqui explicando Ou então pode também mandar pelo WhatsApp 999774563 Eu vou repetir o número do WhatsApp 999774563 Tem gente que já está botando Olha aqui o Amaral fazendo graça Lá num dos postos de gasolina Que aceita Avancar Ele está lá, olha Fazendo a foto dele E você Olha a Karina aqui também fazendo pose com o cartão dela Que aqui todo mundo na TV tem o seu cartão Avancar também E olha só gente Não se esqueça Desbloqueie o cartão E você tem que fazer a foto Na frente do estabelecimento que você acabou de comprar Posta no Facebook Avancar Manda a foto para o WhatsApp E no final da semana Toda sexta-feira Você pode ganhar mil reais São mil reais É para salvar o Natal E salvar o Papai Noel Viu Amaral? Olha o pessoal não é bobo não Porque até os proprietários dos comércios Que já aceitam o Avancar Estão publicando lá né Como fez aqui Quem foi esse aqui É o ponto certo da carne Com qualidade e preço baixo O Eu de Júnior Oliveira Lá da esquina da carne Já aceitou o Avancar Valeu Eudes Pode publicar e ter problema não Que a gente vai falando tudo aqui Avancar meu amigo Com ele você só tem a ganhar 0800-0464620 E a gente volta em instantes Até já Tchau 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 Tchau